Vamos falar agora a respeito de dívidas, as pessoas que têm dívidas e podem refinanciar as suas dívidas, renegociá-las. Isso com o Estado, tá? É o Refis 2024. E uma informação, quem comprar celular agora tem na nota fiscal o número do e-mail do celular, aumentando assim a segurança. Esse é o nosso quadro O Povo Quer Saber. Para nos ajudar a entender mais a respeito dessas vantagens, Bruno Carvalho, auditor fiscal, aqui vai conversar com a gente no nosso Jornal do Piauí. Bruno, seja bem-vindo. Tudo bom. Como vai? Se melhorar a estraga. Se melhorar a estraga, muito bem. E olha, aliás, a primeira informação é muito boa para todo mundo que compra telefones celulares. A partir de agora, a nova regra é número do e-mail do celular na nota fiscal. Por que isso é vantajoso? Joelson, o e-mail, ele é como se fosse o chassi do celular. Então, é um número que identifica aquele celular. Então, é mais uma informação caso a pessoa que comprou precise bloquear aquele telefone, seja furtado, seja roubado. Vai ajudar a polícia, né? Porque o Estado tem um trabalho que é muito interessante na recuperação de telefones celulares. Vai ajudar o Estado a recuperar o telefone caso seja roubado. Então, é mais um item de segurança, mais uma forma de que o cidadão possa reaver, procure reaver seu telefone ou bloqueá-lo caso tenha algum problema. Não era obrigatório até então? Não, não era obrigatório. Você tinha varejistas que colocavam esse e-mail e alguns comerciantes não o colocavam. E hoje, é importante que você, telespectador, que é comerciante, que trabalha com celular, saiba que o senhor hoje tem três obrigações a mais, desde o começo desse mês de dezembro. Todas as notas fiscais têm que ter o número do e-mail. No seu estabelecimento, tem que ter um cartaz informando que é direito do consumidor pedir esse número na nota fiscal. E o senhor tem que dar um informativo, tem que dar essa informação de como acessar o número do e-mail para o seu comprador. E, é claro, os compradores, nós cidadãos, temos que cobrar isso, né? Cobrar a nota fiscal e cobrar esse e-mail muito claramente. Isso é muito importante, tá, gente? Quem não colaborar, a empresa que não colocar o número do e-mail, está sujeito a que tipo de pena? Então, a fiscalização e as penas para esse tipo de caso estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. Eles vão desde multa até suspensão, até interdição do estabelecimento. Então, é importante... Dependendo de reincidência... Isso, tem todo o processo administrativo, os órgãos de defesa do consumidor vão estar de olho nisso, certamente. Então, é importante que se conheça o CDC, os nossos comerciais do Piauí, com certeza conhecem muito bem o Código, e lá tem as penas previstas para cada caso. Essas informações, elas têm que estar impressas na nota? Elas podem ser incluídas à mão? Existe algum critério de avaliação disso? É, Joelson, a nota fiscal, ela é eletrônica. Então, só está na nota aquilo que foi colocado no sistema que está impresso. Ou seja, assim, se eu imprimir o papel e botar de caneta depois... Então, ela não está na nota, né? Vale lembrar que a nota não é aquele papel. Aquele papel é um demonstrativo que é um espelho da nota. A nota está no sistema. E para estar no sistema, tem que ser feito no computador. Muito bem. E importante também, tem que estar escrito legível. Então, tem que estar lá na nota de uma forma que o Código de Ler, conseguiu ler. Então, adianta eu botar aquela letrinha pequenininha, miudinha, dizendo que não estava lá e a pessoa precisava de uma lupa. Entendi, olha, muito bom. Está a dica para você que vai comprar celular. Agora tem que ter o número do e-mail. Agora a informação é para você que está com a dívida na Secretaria de Fazenda e está disposto a negociá-la. Refis 2024, refinanciamento de dívida, renegociação de dívida, já está disponível. E nós vamos trazer as regras para você aqui no nosso Jornal do Piauí, na tela, para o doutor Bruno ajudar a gente a entender. Primeiro, até o dia 8 de dezembro para regularizar os débitos. As pessoas que têm dívida agora podem fazer a checagem onde? Para saber se até esse prazo elas podem renegociá-las. Bom, essas dívidas, você tem dívidas de CMS, IPVA, ITCMD e taxas do Detran. Vale lembrar que 18 de setembro não é a data para pagar, tá? 18 de dezembro, perdão, 18 de dezembro é a data para que o cidadão ou a empresa verifique e se for o caso fazer um parcelamento, faça o seu parcelamento. É para aderir então, né? É para aderir, não é a data para pagar. Ele tem prazo para pagar. Pode parcelar. Exatamente, ele pode parcelar. E aí, se você está com dívida no seu IPVA, procure o site da Fazenda, está com dívida no taxas do Detran, procure o site do Detran. E se for outros impostos, se for o ITCMD, for ICMS, recomendo que procure o seu contador ou as próprias agências de atendimento, né? Você tem agência na capital interior que podem, com certeza, ajudar o contribuinte a fazer a adesão ao refis. Então, vamos trazer mais informações. 18 de dezembro é o prazo para essa regularização. Os descontos estão entre 70% e 95%. O que é que define se vai ser 70%, se vai ser 95%, por exemplo? Pronto. O que depende, o que vai definir o desconto, é o prazo de pagamento. Então, para pagamentos à vista, o contribuinte foi lá, encontrou o seu débito, quer um desconto e quer pagar à vista. 95% de desconto para toda multa e juros. Ah, eu preciso de um prazo maior, de 3, de 6, de 12, de 60 meses. Esse refis ele permite até 60 meses para que você passe ele o seu pagamento. Aí o desconto vai diminuindo. Esse desconto é o desconto para 60 meses. Se o cidadão parcelou, não pagou uma das parcelas, o que é que acontece com a renegociação? Pronto. Existe um procedimento, essa renegociação, se você somente atrasar uma parcela, você ainda consegue pagar. Agora, se passar vários meses, se demorar 90 dias de atraso. Então, tem situações, a Lei do Defício explica, em que você perde direito a renegociação e volta todo aquele custo. Então, teve um problema, teve um intempéria, atrasou ali 5, 2 dias, não tem problema. Agora, atrasou costumeiramente, atrasou várias parcelas. Atrasou muito tempo, vai perder o refis. Outra informação para você, algumas delas que já foram trazidas. Parcelas podem ser de 3, 6, 12, 20 e 60 meses. Quem define o número de parcelas? É o devedor ou isso é uma imposição? Por exemplo, a minha dívida é relativamente pequena, mas eu quero parcelar ela em 60. É possível? Depende. Então, quem define a quantidade de parcelas é a pessoa que faz a adesão. Então, você que vai pagar, você vai escolher quanto vai pagar. Porém, existe uma parcela mínima. Essa parcela mínima, ela está hoje em 50 UFRs para empresas do simples, empresas pequenas. Seria o que mais ou menos? A UFR hoje, ela é 4,32, se eu não me engano. Então, 50 UFRs dá cerca de R$200. R$200. Então, parcela mínima de R$200 para a pessoa física e as empresas pequenas e para as grandes empresas, a parcela mínima é de R$200 UFR, que dá quase R$900. Entendi. Então, você vai poder parcelar no máximo que der, desde que respeite a parcela mínima. Outra informação aqui na tela, para a gente falar, esse daqui que você já trouxe rapidamente. Eu queria detalhar. E TCMD, ICMS e IPVA vão ser parcelados, contemplando aí as micro em pequenas empresas e pequeno porte, empresas de pequeno porte. IPVA, por exemplo, além de IPVA, eventualmente o motorista tem multa. Dá para parcelar as multas? Olha, o Refis, ele abrange os débitos estaduais e as taxas do Detran. Então, você que tem multa, tem que ver qual é a situação da sua multa. É uma multa estadual, é uma multa da PRF, tem que ver a situação da sua multa. E é importante dizer que os descontos são nas multas e juros, não sobre o principal. Entendi. Então, se for multa, pode parcelar desde que obedecendo as regras do Detran, por exemplo. Perfeito. Ou reduzir, mas não entra dentro do plano do Refis. Não necessariamente. Tem que ver caso a caso. Aí, sem ver o caso de cada um, é difícil de dizer. Tá certo, então. Então, olha, gente, até o dia 18 de dezembro, prazo para aderir ao Refis. Tem mais uma informação importante, talvez o telespectador não saiba. Esse Refis, ele não se aplica a todos os débitos tributários, tá? Para o caso do IPVA, são somente débitos até 31 de dezembro de 2023. Então, não se aplica ao IPVA 24, IPVA do ano passado. E para os demais tributos, é somente débitos até 31 de março de 2024. Então, não posso parcelar, não posso colocar no Refis o meu tributo do mês passado. Tem que ser do começo do ano, no mínimo. Muito bem, doutor Bruno. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Auditor fiscal, ajudando a gente a entender um pouco mais. Bruno Carvalho, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí.